Agora eles estão com uma maneira de pessoal de rajada, é igual o nicho, rajada, tá voltando a época, a moda do AK né, tem muitas apreensões aqui, pegando na caixa o AK, muito 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 AK, e aqueles coisas que eles botam, aqueles coisas de goiabá de 100 munição, tá vendo o cara botar no bico daquele de 100 tiros de AK, quem vai passar, quem entra, quem vai não entra, não entra, não entra, de ferro, não passa. Quando inauguraram a UPP do São Carlos, o secretário falou que iam tirar as armas letais dos policiais e eles iam trabalhar só de taser, só de taser, só de taser, acho que se eu não me engano se eu tiver errado aí, foram mais de 7 policiais mortos naquela UPP lá, o Valé Fogueteiro, e o São Carlos, e o Beleza.